Um, dois, três, um, dois, três, aqui estamos com o nosso convite Para que fique com o nosso programa e se divirta antes de ir para a cama E verá como há de emoção dos prémios de humor E é por isso que eu aconselho para que veja com muita atenção Eu sou velha e sei bem o que digo, com sabor à nossa companhia Nós faremos todos os possíveis, para que passo, serão divertidos Um, dois, três, atenção, fique junto à televisão Pois a partir deste momento, a ter início é função Um, dois, três!